O Grupo Jangada é referência no Estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá amigos da Grande FM, estamos começando mais uma vez o nosso Momento Rural, o nosso encontro em nossas plataformas digitais para falar sobre o setor agro. A você que nos acompanha pelo Facebook, marque os seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo. Está com a gente pelo nosso canal no YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e também, claro, se inscreva em nosso canal para ter acesso a todos os programas que já foram ao ar. Sobre esse tema, sobre a ouvir no cultura, que vamos dar continuidade no programa de hoje, já temos duas edições que já foram ao ar e você merece acompanhar para ter também a completa noção daquilo que a gente está abordando e vamos continuar abordando neste e na próxima edição do nosso Momento Rural. E quem mais uma vez está conosco para nos ajudar aqui a entender um pouquinho mais a respeito deste assunto é o professor Fernando Miranda, da Universidade Federal da Grande Dourados, e que vai mais uma vez compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a sua oportunidade de estar falando mais uma vez aqui sobre a produção de ovinos. E hoje, no nosso Momento Agro, nós vamos adentrar dentro desse assunto da ovinocultura, falar um pouquinho sobre estação de monta, tentar entender um pouquinho também a respeito deste assunto. Gostaria que o senhor começasse dizendo como executar, organizar também a estação de monta para os ovinos. Ok. Eu acho que a parte mais importante é a pessoa que está nos assistindo neste momento entender o porquê também fazer estação de monta e depois a gente explica como fazer. A estação de monta é uma maneira que eu faço de retirar o reprodutor em um certo período e depois deixar ele com as fêmeas somente um período pré-determinado. Consequentemente, o que eu consigo com isso? Que as fêmeas, quando elas forem parir, elas têm um período também de nascimentos. Muita gente deixa o reprodutor, deixa o carneiro todo o tempo com o rebanho. Qual que é o problema disto? O problema é que eu vou ter cordeiros nascendo em épocas diversas. E aí o meu manejo, isso fica difícil para o meu recurso humano, a minha mão de obra que está lá, se ela souber que tal época, época de nascimento, eu vou me preparar para isso. E ao mesmo tempo é a questão de juntar lotes, lotes para me colocar no confinamento, lotes para me colocar nas pastagens. Se eu tenho animais com idades mais próximas, oriundo de uma estação de monta mais curta, isso ajuda bastante na minha tomada de decisão e planejamento. A estação de monta é o início de todo o processo de planejamento de uma propriedade. Eu organizei hoje a estação de monta, eu sei que daqui a cinco meses eu vou ter os partos, vai começar os primeiros partos. E é importante lembrar também que o ciclo estral, que a gente fala assim, de quanto tempo uma fêmea vai poder ficar, ter a possibilidade de ficar prenha novamente, é a cada 17 dias. Então, se eu fizer uma estação de monta de 35 dias, que é um período bem curto, eu já dei duas chances para essa fêmea ficar prenha. Então, em 35 dias aí eu vou ter uma estação de nascimentos, com indivíduos em intervalos no máximo de 35 dias, que isso acaba não ocorrendo, porque se os animais estiverem bem alimentados, bem manejados, vai ser 60% no mínimo das preenheses vão ocorrer no primeiro ciclo. Então, os nascimentos também vão se concentrar. Isso me facilita bastante o manejo depois. Sim, interessante. Detalhes que devem ser levados muito em consideração, com tanta certeza. O senhor falou aí do período, até 35 dias, de quantas vezes essa fêmea pode ficar prenha. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da rotatividade. Por exemplo, uma ovelha, quantas crias ela pode ter durante o ano? E por quantos anos essa matriz pode produzir para o produtor? Ótimo. Isso a gente chama de ciclo, o ciclo produtivo. Se a gente somar cinco meses de gestação, digamos que eu faça o desmame, não que essa ovelha não possa ficar prenha enquanto estiver amamentando. Ela pode, eu posso usar de artifício, mamada controlada, outros manejos. Mas, digamos que eu desmame com 60 dias, que é possível. Então, cinco meses de gestação, 60 dias de amamentando, eu desmamando esse cordeiro, se eu quiser, até antes um pouquinho, mas desmamando o cordeiro eu já posso colocar em produção. E aí, dando mais umas duas chances para ela, então a gente vai fechar o ciclo mais ou menos em torno de sete a oito meses. Então, o que acontece? A cada 24 meses, a gente costuma dizer que a gente tem três ciclos. Sim. Ou por ano, um ciclo e meio. Um ciclo e meio, então. Isso, isso, isso. Então, essa conta, a conta é feita de maneira diferente, não por ano, mas por ciclos, que é o que ele vai ter mais condições de fazer esse controle e essa questão. E o período, e até quantos anos uma ovelha pode produzir? Só puxando também uma propagandinha para a ovelha, nesse sentido, diferente de uma vaca, que ela vai te produzir um bezerro por ano no máximo. Sim. E eu consigo com ovelha 1,5 partos. Não quer dizer que é um cordeiro, porque ela pode ter parto gemelar, dois cordeiros, então ela pode te dar, em dois anos, ela pode te dar até seis cordeiros. Seis cordeiros. Então, tem que lembrar sempre disso. Quanto ao tempo que essa fêmea pode estar reproduzindo, a gente fala em torno de seis, sete partos. Então, quando começa a chegar lá pelo sexto parto, a gente vai... Mas quem diz isso? A gente vai acompanhando essa ovelha. Eu faço a ação de monta e ela não ficou prenha, eu posso tomar a decisão. Vou dar mais uma chance para ela ou vou descartá-la? Sim. As ovelhas que vão repetindo ciclos todo o tempo, elas conseguem produtivamente trabalhar comigo, considerando que elas vão entrar com um ano, um ano e meio na vida dela reprodutiva, ela vai ficando até com sete, oito anos comigo. Que bacana, um tempo bastante interessante. Nosso momento rural, né? Que está falando sobre o vinho e cultura com o professor Fernando Miranda, está nos dando aqui uma aula, com toda certeza vai servir de muita valia, as dicas e também os assuntos abordados com ele aqui, para você, principalmente, que já tem, já é produtor dentro da vinho e cultura, que pretende ingressar nessa atividade, acho que é dica fundamental para você, aproveitando aqui o nosso programa. Então, um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador, da Agrojangada, referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na armazenagem, tratamento industrial de sementes, distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Professor Fernando, gostaria que o senhor falasse um pouquinho das desvantagens para a criação de ovinhos, porque a gente falou até agora, principalmente, pontos positivos, né? Ou os principais desafios, vamos dizer assim? Ótimo, ótimo. Isso é sempre importante, porque não existe negócio que tudo são maravilhas, né? E a gente fala, não vou dizer que sejam problemas, né? Mas são pontos frágeis que merecem ser ajustados. Sim. Um dos pontos que eu destaco, assim, dentro do sistema produtivo, na nossa região, é o problema de predação. Nós temos muito problema de predadores, né? Principalmente onça parda, na nossa região e o estado inteiro, ele tem essa presença, né? Se não onça parda, de cachorros também, que formam matilhas, cachorros soltos que atacam o rebanho, né? E muito, muito próximo da cidade, a gente tem um problema de furto. Isso é meio um fator complicador. Isso, muitas vezes, leva o produtor a ter que fechar os animais durante a noite e isso ocorre, né? Mas são coisas que a gente consegue controlar, consegue... A onça, a gente consegue trabalhar com cachorro, para fazer o manejo e tudo mais. Um ponto que é bastante, também, desafiador é o problema que nós temos hoje, que é o abate clandestino. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, mas vamos falar assim, o abate não fiscalizado. Por quê? Isso não garante uma segurança sanitária para quem consome essa carne, né? E, principalmente, não expõe a capacidade produtiva da nossa região, do nosso estado. Por quê? Se aquilo não é oficial, a gente não tem números. Se a gente não tem números, a gente não tem condições de defender. Isso é preocupante. E aí, as pessoas que fazem e atuam nesse setor, por exemplo, dizem assim, mas eu faço isso porque não tem aonde abater. Mas o que acontece? E as pessoas que têm capacidade de investir, enxergam com oportunidade, falam que não investem em abatedores, não investem em frigoríficos, estimulando isso, porque não tem animal para abater. Então, a gente está dos dois lados aí. Isso é muito antigo. Isso não é de agora que vem ocorrendo. Onde é que eu enxergo? Eu enxergo o produtor trabalhando de forma associada, de forma cooperada, grupos, trabalhando com lotes de animais, porque também boa parte das nossas propriedades não tem grande escala de animais. Eles poderiam trabalhar as vendas, trabalhar o aspecto reprodutivo em conjunto, consequentemente nascimentos em conjunto e vendas em conjunto. Não precisa... Nós criamos... Mato Grosso do Sul foi pioneiro, chamado de PDOA, propriedade de descanso, de abate de ovinos. Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado a legalizar isso, quanto ao aspecto sanitário e fiscal. Então, hoje, qualquer propriedade que quiser participar, basta entrar em contato com a Secretaria de Produção do Estado. Hoje chama-se Sistema Agro. Na época era CEPROTUR, quando foi feita essa regra. E buscar informações nisso, como se cadastrar, como efetivar. O que acontece? Aí eu começo a viabilizar o aspecto de transporte. Se eu montar uma PDA, uma PDOA em Dourados, os produtores trazem para a minha propriedade e dali sai o caminhão para o abate. E aí viabiliza, porque aí eu consigo fechar um caminhão lá com 200, 300 animais. O custo vai ficar menor para o produtor. Coisa que eu não vou conseguir levar 10 animais para... Vou até levar, mas aí o meu custo de produção vai me viabilizar. Sim, sim. Então, só resumindo, desafio é a parte de predação, desafio é a parte de comercialização. E aí o último desafio que eu falo em relação ao dia a dia, que é a parte de controle sanitário com ênfase na verminose. Sim. As pessoas não sabem trabalhar com a verminose. A verminose é... A gente não vê ninguém falando que vai acabar com a carrapata da propriedade. Eles tentam minimizar, porque sabem que é muito difícil acabar. Então, eu reduzo o impacto. Vermes é a mesma coisa. Eu não vou... Eu tento trabalhar com o manejo da pastagem, eu tento trabalhar com a parte de identificação, o mais precoce possível desses vermes lá e direcionar os princípios ativos adequados no momento certo. Tento trabalhar de forma estratégica. O que a gente vem ocorrendo hoje dentro desse desafio da verminose? As pessoas acham que os vermes trabalham como se fosse um reloginho, que basta eu lá, todo mês, dar um medicamento para aquele animal e isso vai acabar. O que eu acabo fazendo? Eu acabo fazendo com o quê? Eu crie super vermes e eu acabo não resolvendo o problema. Sim. Eles vão passando por mutações e se adaptando a esse tipo de situação e se tornando cada vez mais fortes e complicados. Muito bem. Esse é o nosso momento rural. Vamos fechando mais essa edição. E vamos voltar, claro, na próxima edição, para fechar esse assunto a respeito da ouvino cultura. Por isso, queremos agradecer mais uma vez ao professor Fernando por estar aqui conosco. Obrigado pela sua participação. Até a nossa próxima edição. Eu que agradeço. Até a próxima. A você que nos acompanhou pelo Facebook, curta, compartilhe com seus amigos. A você que esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Nosso momento rural está ficando por aqui. Na próxima edição a gente fala um pouco mais sobre ouvino cultura aqui na Grande FM.